Ex-Amor Com o mundo que eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Ex-Amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Como louca até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e é envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelera o meu coração Ex-Amor 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 Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Não chorei Não chorei Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei As angústias que sente Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento mas não deu Nos desgastamos Nos desgastamos transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valeu Quando a saudade bate forte e é envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Que se acelera o meu coração Ex-Amor Ex-Amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Não chorei Como louca até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Não chorei Mas no fundo só eu sei Que se acelera o meu coração Que se acelera o meu coração Do que eu falei